oi pessoal tudo bem com vocês pessoal a receitinha de hoje é um pão caseiro de milho muito gostoso e fofinho tá e a gente vai precisar para essa receita uma latinha de leite e esse leite precisa estar morno eu já medi na latinha e coloquei aqui no copo tá porque eu levei no microondas para esquentar vamos precisar também de um quarto de latinha de óleo e uma colher de sopa de manteiga dois ovos pequenos se o ovo for muito grande coloca só um tá três colheres de sopa de açúcar duas latinhas de milho verde esse meu milho é o milho que eu peguei mesmo lá da espiga de milho tá gente mas se você quiser você pode usar o milho de latinha só que retira a água eu vou colocar aqui o milho e depois que tiver tudo bem batidinho bem batidinho mesmo a gente vai colocar 20 gramas de fermento seco seco para pão tá vamos bater bem batidinho primeiro para depois acrescentar o que é mó no o o o o o o o do Tudo bem batidinho, agora a gente já vai vir com o fermento e depois de bater um pouquinho a gente vai levar para uma outra vasilha para a gente poder misturar então a farinha de trigo com os outros ingredientes. Agora pessoal vamos passar essa nossa mistura para uma vasilha, é importante que o leite esteja morno tá gente? E aí agora pessoal a gente vai acrescentar aqui ó, meia latinha de fubá, esse meu fubá aqui ele bem fininho, vamos acrescentar aqui também 750 gramas de farinha de trigo, vai colocando assim ó, devagar e vai misturando tá? A gente vai misturar aqui até não dar mais para misturar com a colher e a gente tem que colocar a mão na massa, eu aqui no caso eu vou repartir essa massa pela metade e vou sovar essa massa na minha batedeira planetária tá? Você se quiser sovar na mão pode também Vai colocando, vai misturando Ah! misturou essa farinha agora pessoal a gente vai levar então na planetária ou você coloque numa pedra e vá sovando com a mão por mais ou menos aí uns 10 minutinhos, tá? até que a massa fique bem lisinha bom pessoal então agora mistura bem nessa hora a gente já pode colocar uma colher de café de sal e agora pessoal não tem jeito, né? é só misturar bem e essa massa pessoal é uma massa que ó como vocês estão vendo aí ela gruda um pouquinho na mão mas não fica atacando muita farinha não porque senão o pão vai ficar muito pesado primeiro vamos sovar vamos deixar crescer até dobrar praticamente de volume e depois na hora de abrir o pãozinho se precisar a gente vai colocando a farinha assim na mesa, tá? já mostro a massa pra vocês que a partir daqui então eu vou dividir pela metade e vou sovar pronto pessoal já dividi a massa aqui ó pela metade e agora então vou começar a sovar vou sovar aí uns 10 minutinhos essa parte da massa depois o outro e aí a gente vai colocar na vasilha tampar ela com um guardanapo e levar no lugar bem quentinho pra que ela cresça até dobrar de volume, tá? pronto metade da massa já está sovada e agora pra gente colocar aqui na vasilha é legal que a gente dê uma polvilhada de farinha de trigo, tá? então agora eu vou colocar outra metade e sovar novamente pronto pessoal já acabei de bater a segunda massa, né? a segunda metade percebam que essa massa ela não solta muito fácil aqui do gancho ela fica bem pegajosa mas a gente não pode ficar tacando muita farinha não pra que o pão fique bem macio, tá? então agora eu vou levar aqui ó nessa outra parte aqui da minha bacia vou colocar um pouquinho aqui de farinha de trigo e a gente vai deixar crescendo por uma hora ou até dobrar de volume pronto pessoal já deu o tempo de crescimento da nossa massa e olha só que massa mais linda olha só como ela dobra de volume a gente vai precisar também agora pra poder colocar essa massa na forma untar e enfarinhar eu enfarinhei aqui com um pouquinho de fubá e um pouquinho de farinha de trigo mas fique à vontade pra você fazer do jeito que você mais gosta esse pão tanto você pode assar ele sem recheio porque ele fica delicioso pra você comer assim sabe no café da manhã uma manteiguinha humm saídinha do forno quentinha a manteiguinha derrete fica uma delícia também sem recheio mas hoje aqui em casa eu vou fazer recheada uma parte da massa eu vou fazer recheado de calabresa com queijo e a outra parte eu vou fazer com queijo e goiabada e sim essa massa ela aceita tanto o recheio doce quanto o recheio salgado então pessoal agora a gente vai começar a abrir essa massa e pra abrir essa massa é legal que você tenha um pouquinho de farinha de trigo e coloque assim na bancada minha bancada já está limpinha aqui então coloca um pouquinho aqui de farinha dá uma espalhada e aqui eu já vou repartir a minha massa pra poder fazer os meus pãezinhos e essa massa ela cresceu depois que ela cresceu se você mexer nela ó ela vai murchar tá e isso é normal não vai assustar tá bom então vou separar aqui ó um tanto dessa massa ela ainda está meio grudentinha mas é normal também vou separar assim ó essa parte da massa que eu vou fazer com o recheio doce então vou colocar aqui e essas outras partes aqui ó eu vou fazer com o recheio salgado tá ó pra abrir a massa vai dando uma colocadinha assim ó de farinha e aí pessoal ó eu aqui vou fazer uns pãezinhos redondinho então eu venho aqui abre um pouquinho a massa coloca um queijinho e uma goiabada e aí eu vou fechar ó e a partinha que a gente fechou a gente coloca lá junto do ladinho da forma sabe vou mostrar pra vocês olha só a partinha que a gente fechou a gente coloca assim ó no fundinho da forma e é isso que eu vou fazer agora pessoal não tem segredo tá repartiu aqui vai tudo meio molhômetro mas se você for fazer pra vender você pode pesar tá que daí o pãozinho sai tudo igual né ó abre a massa e vou fazendo assim ó tudo com a mão mesmo gente essa massa é maravilhosa coloca o queijinho e a goiabada fecho ó deixa bem fechadinha e levo o ladinho que a gente deu uma apertadinha pro fim da forma tá vai passando um pouquinho de farinha na mão pra que não grude e é muito fácil ó muito fácil abro queijinho goiabada que tem tudo a ver né gente com pãozinho de milho hum que delícia lembra lá da casinha da vovó né bom pessoal então agora eu vou acabar de enrolar todos esses pãezinhos pronto pessoal eu já acabei de enrolar os pãezinhos doce e agora eu vou enrolar o salgado tá então eu vou repartir essa massa aqui ó pela metade e vou fazer dois pãozinhos salgados tá já mostro o recheio pra vocês e olha só como a massa fica grudenta gente ó olha como ela fica bem grudenta e aí agora você enfarinha bem enfariadinha aqui ó você vai abrir essa massa mais ou menos aí ó em forma de triângulo tá já mostro ó quase que já dá pra abrir com a mão gente ó essa massa é tão boa olha só que maravilha bom pessoal e agora então eu vou mostrar o recheio pra vocês ó eu fiz um recheio aqui ó de calabresa e vou colocar calabresa com o queijo mussarela aqui nesse nosso pãozinho tá que você poderia muito bem enrolar e assar ele sem nenhum recheio vou abrir aqui ó com esse meu rolinho que o maridão fez pra mim com um cabo de inchada né amor é fez com um cabo de inchada e dá super certo viu você vai abrir mais ou menos esse final aqui ó de acordo com o tamanho da sua forma precisa abrir muito fininho não ó abriu agora eu vou vir aqui com o queijo eu vou filmar esse pra vocês porque o outro vai ser o mesmo recheio tá então pra que o vídeo não fique tão longo né e cansativo pronto colocou o queijo a gente já vai vir com a calabresa eu tenho aqui uma calabresa e meia e eu temperei ela com um pouquinho de cebola e alho tá vou repartir metade aqui do recheio mais um pouquinho deixa sempre um pedacinho aqui ó de massa pra gente poder colar tá não recheia tudo assim não aí aqui a gente vai dando uma espalhadinha de queijo mas não precisa ser tão recheadona não tá ó espalha assim é mais pra colar em cada viradinha pronto feito isso agora a gente vai vir aqui ó e vai enrolando e vai apertando bem tá pra que ele fique bem bem apertadinho mesmo ó olha só pessoal que massa mais delícia vai dando uma apertadinha assim ó na ponta super facinho de fazer esse pão ó aperta aqui pra que o recheio depois não vaze aqui deixa eu já trazer ele um pouquinho pra cá aí e aí pessoal já vai apertando ó aperta cola beiradinha aperta e pronto ó pãozinho enrolado e recheado essa bordinha que a gente colou embaixo vai lá no fundo da forma já mostra a minha forma também já tá untada e enfarinhada e agora vamos trazer aqui pra forma eu faço tanto pão nessa forma gente que eu já abro certinho ó é o olhômetro né bom então agora a gente vai deixar crescer esse pãozinho aqui ó por mais uma hora tá quando ele crescer a gente vai vir vai passar aqui ó uma gema de ovo em cima do pão eu na verdade bato um ovo inteiro depois eu só passo assim a geminha e já vai estar prontinho pra ir pro forno a gente vai vir com um pincel e bem delicadamente vai passar um pouquinho assim ó em cima do pãozinho tá mas é bem delicado pra que ele não muxe o meu forno já está ali pré-aquecendo 180 graus e a gente vai assar então esse pãozinho vai ficar assando em torno de 35 a 40 minutos mas fica sempre de olho no seu forno aí tá pronto e depois eu vou fazer a mesma coisa lá com os nossos pãezinhos salgados tá ó vou passar o ovo e vou levar no forno então vou levar o meu pãozinho no forno e quando os dois já estiverem assadinhos eu volto aqui pra mostrar pra vocês bom eu vou partir um aqui que é o pãozinho doce pra que vocês vejam vou partir ele ao meio deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu pegar esse aqui olha gente olha a massa desse pãozinho de milho com uma goiabadinha lá dentro gente fica maravilhoso olha olha como fica bem fofinho e aí eu já cortei aqui também o pedaço do pão que a gente recheou vou chegar bem de pertinho pra que vocês vejam a massa olha pessoal que delícia de massa ó olha como fica fofinha e você pode rechear do que você mais gostar pode ser presunto e queijo aqui eu coloquei a calabresa e o queijo pode ser carne moída pode ser frango com catupiry hum gente fica à vontade pra rechear do que você quiser ou não também tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de pão caseiro de milho se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau 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 tchau